Boa tarde! Tivemos uns probleminhas técnicos, atrasamos uns minutinhos. Então, hoje dia 25 de março, 5 horas. Hoje a gente está um pouco cansado. Tivemos algumas novidades de ontem para hoje, pontualmente aqui para nós. Tivemos o sexto caso confirmado em Bento Gonçalves, de Covid-19, de um paciente que já estava em isolamento domiciliar e acompanhamento ambulatorial, que está bem. Então, a gente tem, nesse momento, dentro da instituição, dois pacientes na unidade de terapia intensiva, um suspeito e um confirmado. Este suspeito, um paciente mais jovem, na faixa de 40 anos, ainda um pouco contra aquela teoria de que, sim, o grupo de maior risco são os idosos, mas, por ser um vírus novo, nós não temos total certeza de que ele também não possa causar casos graves em pessoas mais jovens. E nós temos três pacientes na unidade de internação, dois casos suspeitos e um caso confirmado. Nesse momento, nós temos 72 pessoas em acompanhamento pela nossa equipe do Plano de Saúde. Eu vou colocar e eu vou precisar trazer esse assunto, logicamente, em função de que teve uma repercussão muito grande o pronunciamento e a visão do presidente ontem. E acho que a gente tem que deixar muito claro, primeiro, que a gente não pode evoluir para uma disputa de quem está certo e quem está errado. Quer dizer, o que é mais importante? A saúde ou a economia de uma nação? A gente não pode polarizar dessa maneira. O que a gente está tentando fazer, embasado em dados técnicos, com recomendações de sociedades médicas brasileiras, de pessoas que estudam toda essa área, é passar as recomendações tentando buscar um cenário melhor do que aconteceu em outros lugares do que pode acontecer aqui conosco. Eu volto a dizer, a gente está no Brasil com mais de 2.200 casos e 46 mortes até agora. A nós nos olharmos inteiro como o Brasil fica muito difícil, porque nós temos realidades tanto de saúde quanto econômicas muito diferentes nas regiões e o que precisa ficar claro aqui também é que ninguém está se colocando na posição de querer se tornar um herói, principalmente nós na área da saúde, isso acho que é importante colocar. Porque a única coisa que a gente está fazendo de diferente é vir falar para vocês o que a gente faz, de fazer um planejamento maior, uma estrutura maior, mas no frigir dos ovos, a gente está fazendo aquilo que a gente faz todo dia, só que nem sempre era visto. que é estar pronto para atender as pessoas que realmente precisam. Então, isso acho que é um ponto importante de ser colocado. A gente sabe que vai continuar tendo muitas mortes por causa de acidentes, vai ter muitas mortes por causa de infartos, vai ter muitas mortes por causa de derrames e que realmente isso não é o Covid que vai mudar. Esse cenário ele vai continuar existindo. Então, por que a preocupação com o Covid? Porque morre, isso eu já escutei, morre gente a toda hora por um monte de razões e daí daqui a pouco a gente não quer que morra ninguém pelo Covid. A gente entrou na área da saúde para tentar fazer com que ninguém morra mesmo, né? Às vezes pode ser uma prepotência, mas seria o grande desejo de todos nós conseguir impedir algumas coisas que não se entendem como tão naturais. Isso não é possível e não é isso que a gente quer nesse enfrentamento à pandemia do Covid. O que a gente está buscando é conseguir manter um sistema de saúde viável para todas as pessoas e aqui não vai fazer diferença quem tem convênio e quem não tem, né? Quem é SUS. Então, o que a gente está colocando, entendendo todas as angústias de todos que que trabalham, foi o que eu coloquei nas outras vezes que a gente conversou, ninguém nunca viveu isso, né? Viver uma quarentena, um isolamento, são definições de gestão que estão baseadas em análises técnicas. Nós conseguimos dizer claramente e definir as nossas medidas da porta do sistema de saúde está aqui no sistema de saúde para dentro. Da porta do sistema de saúde para fora, nós dependemos de definições de gestão de todas as instâncias e muito do entendimento da comunidade, que foi como eu falei ontem. Nós nos estruturarmos enquanto sistema de saúde, nós entendemos que é o nosso papel e que nós tínhamos que fazer e nós realmente fizemos. A gente, além da estrutura visível montada para mudar o modelo de atendimento no pronto-socorro, a gente fez todo um planejamento em relação a estoques de materiais, a precisar parar procedimentos, cirurgias aqui dentro para a gente poder aliviar a estrutura. A gente está fazendo treinamentos por web, com equipes médicas, com equipes de enfermagem, com equipes de saúde, envolvendo 40, 50 pessoas, fazendo treinamentos quase diários, reuniões para tentar disseminar comunicação, informação, atualização, definição de protocolos. Então, a gente está fazendo tudo isso. A gente está indo conversar com as equipes, preocupados com os receios, porque como eu falei outro dia também, as pessoas também têm medo. As pessoas que trabalham na saúde têm uma certa noção do que pode acontecer, estão receiosas e vêm angustiadas e também é o nosso papel fazer esse acolhimento e deixá-las tranquilas para trabalhar. Então, é esse cenário que a gente precisa entender. A gente tem noção, porque ninguém é ingênuo, que tudo isso vai causar um impacto em várias instâncias que a gente talvez não tenha noção ainda. O que a gente sabe que pode acontecer claramente e a gente não quer? A gente sabe que várias pessoas vão adoecer, sim, isso não é, talvez não seja, nós não consigamos impedir. O que a gente está tentando impedir, reforçando medidas que foram definidas por outras instâncias e seguindo recomendações técnicas, é que não a doença precisa muita gente ao mesmo tempo, porque adoecendo muita gente ao mesmo tempo, muita gente vai precisar do serviço de saúde e nós sabemos qual é o nosso limite e nós sabemos que nós não vamos conseguir atender todo mundo e nós não queremos que as pessoas fiquem sem atendimento. É isso. Toda essa polêmica e todo esse questionamento, resumindo, é por causa disso. A gente entende, assim, todos têm pessoas na família que trabalham em outras áreas, ninguém quer a falência de ninguém, como ninguém quer que alguém morra sem um atendimento de saúde. É uma situação delicada, mas que eu entendo que a gente não pode entrar na polarização e definir quem está certo e quem está errado, porque não tem certo ou errado. O momento é difícil para absolutamente todo mundo, seja na parte da saúde, seja na parte financeira ou econômica. Não é uma queda de braço, não pode ser uma queda de braço, porque vai perder todo mundo de qualquer jeito, independente para que lado isso penda. A gente precisa trabalhar com fatos, dados, números e análise técnica. Nós, enquanto técnicos de saúde, estamos aqui para isso e é o nosso papel passar essas informações com clareza, como a gente sempre se propôs desde o início que a gente começou a conversar aqui. O que vai ser feito com essas informações? Nós não temos autonomia para decidir, nós não temos como determinar que se siga uma linha ou se siga outra linha. Nós conseguimos dizer claramente como o Taquini se organizou para tudo isso, entendendo que só a nossa organização, por melhor que seja a intenção, não será suficiente. E essa clareza com a população é que se busca ter. Então, de novo, eu preciso dizer, a gente hoje está com uma ocupação de 40% em média, que é uma ocupação muito tranquila para nós, enquanto unidade de saúde, pensando aqui no hospital, e isso só foi possível porque vocês, enquanto população, atenderam tudo que a gente solicitou até agora. Entenderam todas as demandas, entenderam, não vim buscar serviço de saúde sem necessidade e vocês têm repetido isso diariamente e isso tem feito muita diferença, tanto para nós, como para as pessoas que efetivamente precisam de algum atendimento aqui dentro. Então, assim, eu peço que vocês continuem com essa postura, porque isso tem sido um diferencial. O tempo previsto, e tem pessoas que estão colocando que é impossível ficar 3, 4 meses parada, etc. Eu não entendo que em nenhum momento foi esta as orientações técnicas. Tecnicamente, o que a gente sabe? Que estes 15 dias, de hoje até o dia 5 de abril, mais ou menos, é o período mais crítico, em que a gente, conseguindo diminuir essa circulação de pessoas e o contato entre as pessoas, a gente vai diminuir a curva, tá? Quer dizer que menos gente vai morrer pela doença ou menos gente vai internar o hospital, talvez a longo prazo não. Mas ninguém vai morrer porque não conseguiu um leito de UTI ou não conseguiu ser colocado num respirador. E, embora seja tudo muito bonito, todas as iniciativas de criarem aparelhos, de colocar 3, 4 pacientes em ventilação mecânica, etc., Para nós, que somos área da saúde, nós sabemos que nós não podemos chegar nesse ponto de utilizar esse tipo de equipamento, porque muita gente vai morrer. Porque colocar 3 a 4, ventilar no mesmo aparelho, tecnicamente, para o perfil dessa doença, a chance de sobreviver não é alta, é baixa. Mas está se buscando toda a alternativa que é possível. Mas a gente não quer usar isso. Isso, para nós, seria o mesmo que entrar numa operação de guerra e ter que escolher entre quem vive e quem morre. E ninguém quer fazer isso. Então, eu preciso reforçar que, assim, vai se respeitar e nós respeitamos todas as opiniões, entendendo todos os cenários e todas as visões. Isso está afetando muito a vida de todo mundo. A gente acaba tendo polarizações como se fosse e não pode se deixar chegar nesse ponto. Não é uma questão política, não pode ser uma questão política. É uma questão de saúde mental das pessoas, porque envolve duas coisas muito importantes, que é sustentabilidade, autossustentabilidade, pensando na parte econômica e a entrada numa recessão, e é uma questão de um risco de colapso de saúde público-privada. Não é nenhuma decisão tomada nesse cenário simples, nenhuma é fácil. nenhum governante, com certeza, gostaria de estar tomando os tipos de decisão que eles estão tendo que tomar. E, nesse momento, como profissionais da saúde, não nos cabe julgar quem está certo e quem está errado. Nos cabe dizer para vocês exatamente o que pode acontecer. Se fazer tudo o que está sendo recomendado vai mudar, nós acreditamos que sim, tecnicamente falando pelos dados que nós analisamos. Tem gente que não vai aceitar isso e que entende que é uma coisa que não é para tanto e que tudo vai ficar tranquilo e que não era para estar fazendo todo esse alarde. Tomara que eles estejam certos. Nós realmente esperamos que eles estejam certos. não é o que os números nos dizem, não é o que o histórico de estudo da pandemia nos diz, não é o que os números que estão acontecendo no Brasil nos dizem. Mas nós realmente gostaríamos que eles estivessem certos e que todas essas pessoas tenham razão. Embora, como eu vou te dizer, não é uma questão de ter razão, é uma questão de como fazer com que todos nós tenhamos o menor dano possível em qualquer uma das instâncias da nossa vida. Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Mas a gente vai continuar fazendo o que a gente acha que é o correto e o que é o melhor. E se tudo o que a gente está prospectando não se conseguir fazer, não se conseguir manter esse isolamento, a gente acelerar a curva, ou todas as estratégias que estão sendo planejadas nada de certo, a gente vai estar aqui igual. Para o cenário que for. Eu sou muito franca e falo pessoalmente que eu realmente não queria viver a situação de ter que escolher quem vai entrar numa UTI e quem vai ter que morrer porque não vai ter lugar. Eu não queria passar por isso. Mas a gente vai estar aqui. Todos nós estaremos. E quando eu volto a falar que quando a gente fala de profissional da saúde, são todos nós que estamos aqui trabalhando num serviço que é essencial, seja numa recepção, seja limpando os corredores, seja servindo a comida dos funcionários, seja arrumando algum equipamento da manutenção, seja entregando uma medicação da farmácia, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas. Todos nós estaremos aqui. Então, eu realmente vou deixar esse tipo de discussão para quem precisa tomar esse tipo de definição, que felizmente não somos nós. A nossa autonomia, de novo, é da porta do Taquini Sistema de Saúde para dentro. E eu preciso colocar muito claramente a coerência. Eu que trabalhei em vários locais, a coerência do conselho de administração dessa instituição, o comprometimento da gestão dessa instituição, que é uma gestão extremamente séria da diretoria. E isso nos dá um alento muito grande, independente do que aconteça no externo, que daí nós não temos autonomia para decidir. Mas da porta para dentro, o que a gente consegue dizer é que sim, tem um planejamento muito sério, tem uma noção de riscos do que pode acontecer muito séria e que todos nós estaremos aqui. Para fazer o nosso papel, que é tentar oferecer o melhor cuidado possível para vocês, para as famílias ou para quem realmente precisar utilizar o nosso sistema. Em dito isso, eu vou responder algumas questões, algumas talvez voltem, a gente volte nesse assunto. Mas eu preciso fazer o reforço de que, como nós tecnicamente continuamos acreditando que reduzir o contato social neste momento é o que vai fazer a diferença, eu vou continuar recomendando que fiquem em casa. Entendendo todos os outros cenários à volta e respeitando todas as opiniões à volta. Mas eu volto a dizer, fiquem em casa. A gente tem uma chance real de se descolar da forma como o Brasil está avançando e a gente ter um cenário não tão ruim quanto o que está sendo desenhado, pelo menos aqui para a nossa região, para a nossa população. E o nosso objetivo nesse momento passa a ser só esse. Estão falando muito na questão de lockdown vertical, que são os bloqueios, o que foi definido em vários locais e aqui foi um deles, em termos de gestão, foi o bloqueio horizontal. Não se aguenta muito tempo nesse modelo, a gente sabe disso, por isso a proposta técnica é de pelo menos 15 dias, para depois começar o lockdown vertical, que é o bloqueio vertical, a gente verticaliza. Então, se bloqueiam áreas das atividades. Então, vai voltando a indústria, se avalia voltar a comércio, se vai numa forma gradativa voltando à vida normal. Depois que a gente conseguiu fazer um bloqueio maior da epidemia, depois disso o vírus vai continuar transmitindo, mas como eu falei, a gente faz a curva achatar e acontecer de uma forma mais sequencial, de uma forma mais lenta, em que os casos vão vindo e nós vamos tendo condições de atender. Porque se a gente liberar tudo de uma hora para outra, como alguns entenderam que seria a proposta, o risco real, e o que aconteceu em todos os lugares, é que simplesmente o pico de casos vai ser enorme e a gente não vai conseguir atender todo mundo. Então, fica muito difícil realmente acreditar que todo o resto do mundo está errado, considerando tudo o que aconteceu. Mas, de novo, vou voltar a dizer, a nossa análise é técnica. Nós não vamos entrar nessa polarização porque ninguém tem que escolher entre isso, entre saúde física e saúde financeira. Essa escolha não pode ser feita, não é simples assim. Então, em relação aos questionamentos, tem uma pergunta que se repete muitas vezes e nós, enquanto especialistas, ainda também não temos uma clareza, que é saber se quem já pegou o vírus pode pegar novamente. A gente não tem essa clareza de imunidade. Agora, estão investigando dois casos de pacientes que tiveram comprovadamente e que agora teriam pego novamente. Não está claro se o exame se manteve positivo mais tempo, embora a doença tenha curado, ou se realmente foi uma nova infecção. Então, a imunidade, depois de pegar, não é uma coisa que está definida nesse momento. Ainda está sob estudo. A gente não pode afirmar isso com certeza. Nós imaginamos que sim, mas a gente realmente não tem esse dado ainda validado. Gestantes com sintomas leves é ficar em casa. Gestantes é um grupo que a gente quer tirar de contato com muita gente de circulação. Então, começou com sintoma leve, é avisar o seu obstetra e ficar em casa em isolamento domiciliar. Quanto tempo permanecer com esse nível de cuidado? A nossa previsão era essa. Esses primeiros sete dias eram os mais críticos, com extensão para 15, e a partir disso começar o bloqueio de forma vertical, com liberação de áreas da sociedade. Obviamente, a primeira delas provavelmente teria que ser a indústria, e se entende que é lógico que assim seja, mas este período, pelo menos essa semana e a semana que vem, tem uma importância à não circulação. Então, quem consegue ficar se mantendo desta forma, fique, porque a gente ainda acredita que isso vai trazer mais resultados positivos do que negativos, desde que tudo muito bem arquitetado. O que tem que ficar claro? Tecnicamente, a gente está dizendo o que tem que ser feito, que é a questão de não ter o contato entre as pessoas. O como, as formas que a gestão pode pensar em fazer isso, aí isso é a nível de gestão, seja ela em que instância for. O que precisa é que a base técnica conduza as melhores decisões a nível de gestão, esse seria o ideal. Mas, de novo, para deixar claro que a gente faz a recomendação técnica, mas a nossa autonomia absoluta é da porta do sistema para dentro, e muito da consciência, da compreensão e da colaboração de vocês que estão assistindo e que entendem a mensagem que a gente está tentando passar. Se o vírus pode ser pego pelo ar com uma gripe comum? Ele não é pego pelo ar, então, assim, eu não vou entrar numa sala que tinham pessoas que estavam espirrando, etc., ele simplesmente vai chegar em mim. A gente tem que ter essa distância de menos de dois metros, um metro e meio, e a outra pessoa, para poder passar o vírus, ele tem que estar dentro de um perdigoto, de uma saliva, de alguma coisa que torne viável ele ser transportado, porque daí vai ser através de micro gotícula de tosse, de espirro, que ele vai ser transmitido. E, no caso do COVID, tem uma questão muito pontual, que são as superfícies. Então, colocar a mão, ou contaminar a mão, e depois encostar em alguém, sem higienizar, essa pessoa acabar passando a mão no seu lugar contaminado, e levar até o rosto, é assim que se dá muito o ciclo de transmissão, seja numa superfície, ou seja tocando as pessoas. Então, essas são as duas principais formas de transmissão nesse sentido. A entrada é sempre por via respiratória, ou mais comum, mas por mucosa, de forma geral, nariz, olhos e boca, são as formas mais comuns. A questão da minimização dos efeitos da pandemia, eu coloquei isso, a gente não pode polarizar a saúde, a economia, não é essa a ideia. Então, acho que a gente tem que trazer para um equilíbrio que seja o menos danoso para todo mundo, mas em relação às orientações que a gente vinha passando, elas seguem as mesmas, tá? Não houve mudança, independente de falas de gestores que ocorreram, como eu falei, nós entendemos as preocupações, mas tecnicamente a recomendação não mudou. 15 dias será o suficiente para parar a cadeia de transmissão. Teoricamente, é o período mais crítico, por isso a gente propõe uma rigidez um pouco maior nessa restrição e depois a ideia seria realmente retornando de uma forma, talvez, regrada, controlada, com orientação, mudando algumas coisas em relação à higiene de ambiente, etc. Buscando melhorias nesses processos para a gente realmente conseguir reduzir a cadeia de transmissão. Em quantos dias o vírus pode se manifestar no corpo? Ele pode se manifestar entre 24 horas do contato até 14 dias. A média, na maioria dos casos, são 5 dias. Então, em tendo contato com alguém doente, em 4, 5 dias, o comum é que a pessoa já esteja manifestando algum sintoma quando ela fica sintomática. Ela pode ficar sem sintoma nenhum e ainda assim está transmitindo e essa é a grande dificuldade em relação ao COVID, né? A gente tem muita transmissão em pessoas que não estão sentindo nada. Tem uma questão aqui sobre hemoterapia e eu preciso colocar assim, ela não está validada pelo Conselho Federal de Medicina, é um processo que não está validado, nós não recomendamos, tá? A gente está falando de um vírus que tem uma entrada respiratória que o principal cometimento quando ele agrava é pulmonar. Então, a hemoterapia em si, ela não se justifica nem pensando na fisiologia da doença, tá? Só para a gente fazer esse alinhamento. Então, só para a gente fechar, acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar, continuo agradecendo a todos pela não busca desnecessária do serviço de saúde, por manterem o nosso pronto-socorro leve, por manter a nossa estrutura leve. Isso faz parte da preparação para um período mais difícil que está por vir e vocês estão sendo diretamente responsáveis por nós estarmos conseguindo realizar o que nós planejamos, que é manter o hospital todo pronto, todo preparado e com menos ocupação para quando os casos começarem realmente a aumentar, a gente espera, quer muito ter condição de prestar um melhor atendimento. Então, de novo, muito obrigada. Nós não esperamos agora, em curto tempo, ter mais casos por um motivo muito simples. Nós não temos testes. e essa é uma das grandes fragilidades a nível de Brasil. Então, nós não conseguimos identificar mais. Vocês vão ver que os números não vão mudar muito porque a gente não tem mais teste para rodar, então não tem mais teste pendente. Eu não vou ter número mudando se eu não tenho teste para fazer. Eu vou fechar o diagnóstico. Então, vai se manter o mesmo número por um, dois, três, quatro, cinco dias. Isso é bom sinal? Não, isso não me diz nada. Eu não consigo testar as pessoas e fazer diagnóstico. De novo, o Ministério avisou que estão chegando testes, que eles querem ampliar a testagem. Nós não sabemos com que critérios eles virão. Nesse momento, a gente só consegue fazer para pacientes graves e nós não sabemos quando esses testes chegarão. Então, neste momento, essa é a nossa realidade. Hoje ainda é quarta-feira. Então, nós temos dias ainda pela frente. quem estiver disposto e acreditar nas análises técnicas e nos dados que a gente está tentando trazer para corroborar as recomendações, sigam em casa, por favor. Vocês não estão só nos ajudando, vocês estão ajudando toda essa cidade, a todos vocês, enquanto cidadãos, com certeza absoluta. e, de novo, se por um acaso houver alguma mudança de definição, eu pessoalmente realmente espero que não aconteça, mas se acontecer e a nossa perspectiva for mais sombria do que a que nós estamos imaginando, a única garantia que a gente pode dar é que nós estaremos aqui. Amanhã às cinco horas a gente volta a conversar. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada.